Fala galera, oi, 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 tudo bem? Tudo bom com vocês? Eita coisa boa. Olha só, antes que eu me esqueça, já se inscreva aí no canal, senão você vai se esquecer também, que é a Enem por Matheus Prado, curta os nossos vídeos, comente, participe. E separei aqui uma questão pra gente comentar rapidinho, que é uma da competência número 6, que é o texto, seu contexto e sua função. Então ele fala assim, em uma famosa discussão entre profissionais de biologia, um profissional, o show, ele lançou frase de uma mão definitiva, que ele falou assim, não sei como era a vida antes do cloriforme. Olha só que frase bonita, né? Mas enfim, aí o que vem a comparação? Fala a questão do computador, que ele também não sabe hoje como seria a vida, nós também não sabemos como seria a nossa vida sem os computadores. E é o texto que vai falando que também é a questão dos biólogos, hoje é muito difícil você ver um cientista trabalhando só com o microscópio, ele sempre tá com o computador do lado e tudo mais. E também é evidente que nós nos questionamos, muitas vezes, né, quem viveu essa era, que como seria hoje a nossa vida se não tivéssemos hoje o computador? Como seria, será? O texto faz esse questionamento. Nesse texto, a função da linguagem predominante é, letra A, emotiva, porque o texto é escrito em primeira pessoa do plural? Ah, eu tô querendo emocionar as pessoas. Lógico que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Letra B, referencial, porque o texto trata das ciências biológicas em que elementos como o cloroforme e o computador impulsionaram o fazer científico. Opa, ele falou que o cloroforme foi uma impulsão científica pra ele e hoje o computador tem o mesmo valor, ou seja, achamos a alternativa certa. Vamos ver se alguma elimina. C, metalinguística, porque há uma analogia entre dois mundos distintos das ciências biológicas e da tecnologia? Não, porque ele tá falando que as ciências biológicas estão trabalhando junto com a tecnologia, né, tá tão distinto assim. Então, não. Poética? Preciso terminar de ler o resto? Não, né? Letra E, apelativa, porque mesmo sem ser uma propaganda, o redator está tentando convencer o leitor de que é impossível trabalhar sem computador atualmente? Não, né, gente? Você tá fazendo uma comparação, certo? Então, a alternativa correta era a mesma alternativa B, não tinha jeito, ela já sambou na nossa cara, já logo de cara falou que era ela e pronto, acabou. Tudo bem? Entra lá, www.guienem.org.br e acesse lá o nosso conteúdo exclusivo feito pra vocês, tudo bem? Um grande beijo, até a próxima e tchau!